Mano... É, começou. É o seguinte... Fala a boca que tô gravando, macho. Oxe, me mataram, rapaz. É mesmo, é? Deixe de choro, homem. É o seguinte... Opa. Por que cês tão me matando? Não sei. Porra, velho. O caba vai ter que... Tem que mutar os cabas, velho, pra poder gravar, né, mano? Porra, velho. Cadê? O caba fica zoando querendo gravar, velho. Não pode, velho. Uma dádiva dos ninjas. Filha da puta. Aqui o bagulho tem que ser doido, velho. Se fodeu. Eu jurava que tinha alguém aqui, velho. Caralho, eu peguei ali, velho. Eu peguei muito. Filha da... Pão. E morreu. Mano. Que vi... Qual foi a arma que eu usei no vídeo aqui? Que... Oh! Arma cabulosa. As pessoas tiram. Eu estou sem... Pô. Tindo uma tre... Bora, bora, bora. Bora, bora. Que ranha seca. Uh! Eita porra. Caralho. Cê é louco, cachoeira! Pegue! Cê acaba tão pensando que aqui comigo o negócio é fraco, rapaz! Ah, eu ia me jogar, eu ia morrer pra ele, não vai me dar certo, né. Não. Oh, yeah. Morreu, morreu, tá pistola, morreu de pistola, morreu. Não, seja que eu vou ficar aqui. Esse é o tal do mula. O que foi que aconteceu? Não sei. Corre, marcha. Mataram. Porra, ele ia ser mesmo. Cuidado. Ah, mano. Que burro. Dá zero pra ele. Não, não. Uau, não. Ahahah. Uma ainda, uma ainda. tomou ali, tomou uma red. Tomou uma red shot. Sou foda! Se eu tivesse com aquela doze, eu teria me matado. Por isso que eu cortei ela de novo. Eita, tá chovendo terrorista. Leite! Falou, maluco? Ah, não... Burrice, eu não, não, não... Calma, não toquei aí. Calma, lagarto da porra! Meu problema é carregar, meu problema é recarregado. Eu tenho que parar com esse problema de recarregado mesmo. Porra! Ai! Eu não vou falar nada porque eu fiquei nervoso ali. Se fodeu! Ah, vamos estar ferreado, tá nervoso. Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai dar merda, vai! A Leira tratou de andar. Mano! Foi aqui que vocês me mataram ou eu sei que vocês... Isso é um bom tiro. Errou! 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 Porra! Ele assusta, velho! Boa tiro! Boa tiro! Boa tiro! UUUUUUUUUUUUI! Red lindo da porra! Meneno! Ai papai... Vai! Você conseguiu. Os cabras estão despeitados de mim Não, pera aí! Pela da puta Pra que agredir? Não tem necessidade isso Que fácil não, tá ligado? Não vou não Ganhamos, ganhamos, ganhamos Vamos lá, ver qual é a nova fase aí Olá, olá, olá rr, olá